Parabéns pelo show, e a receptividade maravilhosa, e o que eu acho interessante, que eu estive acompanhando o show da Opus, e tem um formato diferente, que é interessante também. Eu tenho vários formatos. Eu queria que você falasse dessa variedade de formatos. Então, eu acho que a variedade de formatos vai, da minha necessidade, de ter opções para, não digo assim, produtos diferentes, eu não acho que não é isso o caso. Porque todos acabam tocando música, acabam fazendo música instrumental, acabam tocando tempo, ficam no nicho só. É, mas então, eu acho assim, só tocar estandar, só tocar não sei o que, então abre-se um leque de possibilidades para mim. Pô, eu estou aqui fazendo uma coisa com a banda, semana que vem eu estou com orquestra, tocando gluck, sabe? Fazendo uma coisa de flauta mais refinada, aí eu estou com uma banda fazendo choro, só Pixinguinha e Jacó do Bandolim, aí eu fico com o meu irmão, eu vou tocar o Tom John, vou tocar ele Clapton, vou tocar, entendeu? Então, assim, são gamas de possibilidades de eu exercitar uma coisa que eu gosto de fazer, que é a variedade, que é a versatilidade. E é uma coisa assim, que é um exercício mesmo, que não é fácil você fazer. É porque são linguagens distintas, só que é difícil fazer isso. Então, não é assim, eu não acho que eu vá conseguir a excelência dessa versatilidade sem exercitar, sem trabalhar isso. Ah, tem que fazer, você tem que estar sempre tocando com o outro, fazendo isso, fazendo isso. Fazer a complexidade, deve ser. Exatamente, porque você está junto de outras pessoas que têm essa linguagem. Vamos falar um pouquinho da Opus. Vamos. Quero falar como começou e como é que chegou nesse grau da excelência e tal. Com a orquestra? Com a orquestra. Olha, a orquestra, eu estou tocando com eles faz uns 5, 6 anos. Não, acho que até mais, cara. Mas, vamos falar uns 5, 6 anos. Pessoalmente, sim, cara. É, talvez. E de uma coisa minha também, que era voltar a tocar uma coisa erudita, voltar a tocar com uma linguagem erudita, com uma orquestra atrás. É bonito demais. E aí o Léo, o maestro Leonardo Cunha, me vem com uma proposta de popularizar essa linguagem. Então, além de fazer as coisas eruditas e de se ter uma linguagem, de se tocar em lugares como teatros, coisas que não é toda hora que você ataca em teatro. Você vai tocar em casa noturna, você vai tocar em espaços mais amplos, mais abertos, tal, no teatro. Com essa convergência, todos esses pontos. É muito legal. É muito legal. E aí você ataca com o saxofone. E uma coisa que eu faço lá, que eu não faço em outro lugar, é tocar sax alto. Porque eu não toco sax alto em lugar nenhum, só na orquestra. Então, além de tudo, tem um instrumento que eu toco, que eu só toco lá. Agora, vamos fazer uma contação de produtos, sem querer dar a contação de produtos. Ok. A gente tem o formato óculos, né? Que é orquestra. Tem esse formato, o Erico. O Erico, o clube do jazz. Esse clube do jazz é quanto formato? É um quarteto, né? É, sou eu com um trio, e aí eu com um trio e uma cantora. Porque tem uma outra coisa que é o seguinte, o instrumental, pra mim, é muito mais fácil, é muito mais confortável, pela linguagem, que é uma coisa minha, que eu já tenho, sempre tive. E quando tem uma cantora, eu tenho que me posicionar, porque eu deixo de ser alguém de frente. E eu percebi que você ficou mais sai. É, mas por quê? Porque ela tem uma presença, primeiro que ela tem uma presença maravilhosa, tem uma voz belíssima. E outra, ela é que tá expondo o tema, não sou mais eu. Então eu fico costurando, eu fico fazendo o solo, quando me abrem o solo. Mas é uma responsabilidade bacana. Sim, sim, mas eu não posso querer ser mais do que ela. Entendi. É, porque quem... E eu não posso escogir isso também, né? Olha... Eu não fico falando teoria da palavra. Eu acho que sim, mas é lógico, eu não posso querer brigar com a cantora, porque a cantora tem um poder natural de crooner, de frente, que eu, como solista, só tenho quando não tem cantora. Legal. O que eu percebo no seu show é que a gente tem crianças, né? Tem bastante. Que acompanham até o final. Isso é raro, emocionado, você sabe disso, né? É, é. Que você quebra com umas brincadeiras que são de alto nível, que dá uma espontaneidade e o público fica... Receptivo, né? Receptivo. É, é o que eu procuro é unir... Porque aquela coisa foi uma... Exatamente. É unir a boa música, unir uma qualidade musical, tanto na parte do Clube do Jazz, como na Opus, em outras formações que eu tenho. Vamos falar um pouquinho da transformação? Vamos. Não, não, não. Mas é só para terminar, é uma coisa assim, eu tento unir isso à descontração. À irreverência. Por isso que é um show que é convidativo para ser contratado. Porque as pessoas querem um gelo... O empresário quer descontrair, eu falo. O público quer descontrair. É, tem que se repetir, né? E quem está contratando, eu acho, o empresário, ele quer contratar para uma empresa que se descontrair. Como entretenimento, exatamente. E com uma forma de verdade de ter um jeito. Exatamente. Vamos falar dos outros formatos? Então, aí eu tenho uma coisa, um formato com o qual eu trabalho muito. Eu acho que é o que eu mais trabalho, que é um dueto, que sou eu e meu irmão. Chama Dupo Ciotti, que é o nosso sobrenome, né? Sérgio Ciotti e Delico Ciotti. É um dueto italiano. É um dueto italiano. Chama Dupo Ciotti. Então, a gente tem esse dueto... Buena gente. Buena gente. A gente tem esse dueto há 32 anos, que a gente toca junto. Então, é um trabalho instrumental de sax e piano, só pop. Pop, que você pode imaginar de pop e a gente faz. Foreigner, Michael Jackson, Eric Clapton, Supertramp, Beatles, Elton Jones. Já, se eu tiver curiosidade, você já fez o do Ciotti aqui? Não, nunca fiz. A revista daquela época, ela tem uma fertilizinha em todos os de Minas. Não é? Então... Esse formato é um formato muito interessante, enxuto, fácil de você... É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Então... E é muito legal. Porque é um outro tipo de penetração, assim, é um repertório que todo mundo conhece. Todo mundo. Qualquer música que eu tocasse hoje aqui, se eu tivesse com o Du, todas as pessoas conheceriam. Todos. Todos. Ah, eu lancei essa música. Eu casei com o Elton Jones. Eu fiz o link, né? Sempre vai ter uma remuniscência. Sempre vai ter uma. Vamos falar do site, telefone, contato... Olha, eu tenho um site na internet, derico.com.br, onde tem tudo. Tudo que você precisar da minha vida profissional e pessoal está lá. Fotos, CDs, livros que eu lancei, contatos, histórico, foto, bobagem. Tem tudo lá. Por lá tem o meu contato de e-mail, que é derico.com.br E tem o telefone da minha agência, que é a Derico Produções, que é uma agência que trabalha exclusivamente para as minhas coisas. Que é o 19, que é onde eu moro, em Dayatuba, 3875-8956. É o fixo, é o telefone de lá. E aí, quem quiser saber mais coisas, a gente... Ok, muito obrigado, Derico. Parabéns. Salve, paz. Obrigado. Trêsodeiros. Presupendo!! Aclillamento glass,USTR, Seины do tabacouam. Amém! Simparamente. Horizonte! E aí. Eles apagouam. Se animar. stairização. Asswig.